Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. As pessoas estão reclamando lá no Twitter pra caramba. Na verdade, quando eu paro e penso sobre o Twitter, eu penso que é a rede social das reclamações. Mas também é a rede social que você tem contato com os Rioters. Inclusive, fica a dica, se você gostaria de falar com o Rioter, é literalmente chegar no Twitter, escrever alguma coisa e mandar pra eles lá. Não seja ofensivo, seja respeitoso, que eles te respondem na maior parte das vezes. E dessa vez, a galera tá reclamando lá com os Rioters sobre a próxima campeã do League of Legends. Ao ponto de que a Lexicon, uma das Rioters que estava envolvida durante o desenvolvimento da Nafiri, e que hoje em dia ela tá desenvolvendo a narrativa do League of Legends, e provavelmente deve estar envolvida também com a próxima campeã do League of Legends, no caso a Vampira de Noxus. E ela falou, galera, por favor, parem! Agora é a hora da Nafiri, galera. A gente tá na vibe da Nafiri, vamos ver a nova campeã do League of Legends. Não vamos pegar e ficar falando da próxima, não. E, cara, eu entendo até, né? Tipo, a galera quer saber o que tem de novo no League of Legends. E se a comunidade tá desesperada pra ver o que vai vir por aí, é porque tá tendo pouco conteúdo mesmo, né? Então, a gente tá vendo aí uma baixa de conteúdo de produção da Riot, e a comunidade fica curiosa pra saber o que vai acontecer. E, bom, eu fiz um vídeo sobre a Vampira Briar. Muitas pessoas fizeram vídeos falando sobre ela, falando ideias de como ela poderia ser e coisas do tipo. Eu até disse que a Riot tem a faca e o queijo na mão pra fazer um design pica. Pô, mano, uma vampira, mano. Tem tantas coisas que podem ser exploradas numa vampira, meu Deus do céu. E aí eu citei alguns personagens que são vampiras, que poderiam tá aí seguindo o caminho da Riot. Uma dessas personagens, por exemplo, é aquela personagem Chaltir, do Overlord. E até que poderia ficar parecido com ela, na verdade, viu? Uma personagem gótica e coisas do tipo, né? Porém, as pessoas estavam aceitando que a vampira ia ser mais uma Evelyn assim, sabe? Que ela ia ser uma femme fatal. Ou, se você preferir, uma mulher fatal, um arquétipo que é utilizado em filmes, séries e coisas do tipo. Acho que a femme fatal mais famosa de todas é a mulher gato. Então, uma mulher que é bonita e você sabe que ela é, tipo, ameaçadora. Que se você mexer com ela, ela vai te bater e coisas do tipo, né? E geralmente, a femme fatal é colocada como vampira, tá? Inclusive, eu acho que surgiu aí, justamente, esse arquétipo da femme fatal. Então, a Riot tem, literalmente, aqui uma vampira. E ela tem um arquétipo que é desenvolvido em torno da vampira, saca? A Evelyn, ela usa esse arquétipo da femme fatal também, tá? Só que a Riot falou que não. Que a nova campeã ia falar, a Shout, caraca, da onde eu tirei isso? Que a próxima campeã da League of Legends não vai ser uma femme fatal. Então, o que ela pode ser se ela não vai ser uma femme fatal? Provavelmente, ela vai ser uma personagem, talvez, mais focada na aristocracia noxiana. Eu acho que, quando a gente pensa em vampiros, especificamente, a gente pensa, geralmente, em uma pessoa muito rica, que ela tem um castelo. Mano, pra pessoa ter um fodendo castelo, ela tem que ser muito rica. E, pro Vladimir visitar essa pessoa, se for o que aconteceu mesmo na Space Art do Vladimir, então a gente sabe que ela é uma pessoa muito importante em Noxus também. Então, é uma pessoa que tem um castelo, que é muito importante em Noxus, que é uma aristocrata, praticamente. Eu não acho que ela vai ser uma criança. A Reddit jamais faria um personagem criança desse nível, sabe? A Reddit até pode colocar o milho como sendo um meninão. Pode até lançar outros meninões ou meninonas no League of Legends. Mas, menino, criança, geralmente, traz inocência e coisas do tipo. E aqui a gente tá falando de um vampiro. Provavelmente, tudo que não envolve inocência, sem contar o fato do vampiro geralmente ser imortal, né? Então, provavelmente, é uma personagem que existe há algum tempo em Runeterra. Qual é o vínculo dela com a vampiragem? Provavelmente, é relacionado a demônios ou a magia de sangue do próprio Vladimir, entendeu? Então, se ela tem vínculo com a magia de sangue do Vladimir, ou se ela tem vínculo com demônios e coisas do tipo, provavelmente ela não vai ter uma aparência, como posso dizer pra vocês, inocente. E se ela não vai ser uma fêmea fatal, eu imagino que ela vai ser uma personagem mais pro lado da Kiana, talvez, desse arquétipo de personagem, sabe? Então, pode ser que a gente esteja vendo aí uma próxima grande vilã do League of Legends. Inclusive, falando sobre o design dela, eu tenho imaginado a campeã mais próxima agora da Ofélia. Eu acho que a Ofélia é perfeita. Até porque a comunidade cobrou por muito tempo que a Red lançasse a Ofélia no jogo, né? Então, pode ser que a gente esteja, de fato, vendo o lançamento da Ofélia. Essa personagem vai ser a Ofélia, só que não. Olha, o nome da personagem é Briar, né? Não é a Ofélia. Só que a Red já tem lançado campeões da League of Legends que são relacionados a personagens da Lore, só que não são os personagens especificamente. Como, por exemplo, a Vex, né? Ou a Isolde, que é a Gwen. Então, a Vex originalmente era pra ser a Noha, né? A Messa da Yumi. Só que a Red mudou de ideia, porque elas não conseguiriam fazer a mecânica dos portais da Noha. E aí, eles desistiram e fizeram outro campeão completamente diferente, que no caso foi a Vex que foi lançada no jogo. Então, a Vex, ela foi lançada, ela tinha a cara de Noha, ela se cheirava como Noha, parecia com a Noha, mas não era a Noha, era uma campeã completamente diferente. E, inclusive, dentro da Lore, e é até interessante, porque as duas personagens poderiam, de fato, ser a mesma, faria todo sentido, mas não. A Red acabou depois lançando, um tempo depois, a Noha, explicando que a Noha, na verdade, tinha se perdido ali entre os portais, e não necessariamente teria caído nas Ilhas das Sombras, né? O que meio que matou a narrativa do item Capítulo Perdido, que pra quem não sabe, a Noha tinha um livro de portais, e ela estaria viajando por Runeterra, e o Capítulo Perdido é justamente o capítulo que leva pras Ilhas das Sombras, porque ela teria ido pras Ilhas das Sombras, e teria se perdido por lá, e não conseguido voltar pra Bandópolis. Então, ela seria um Yordle obscuro ali, né? Que se envolveu com a Névoa Negra. E aí, depois, eles lançaram esse Yordle que se envolveu com a Névoa Negra, que é literalmente a Vex, mas eles colocaram um nome diferente. Bom, de qualquer maneira, falando sobre a Ofélia, então, a Red pode fazer exatamente a mesma coisa. Pegar uma personagem que tem o design da Ofélia, que parece com a Ofélia, que narrativamente faria sentido ser a Ofélia, né? Que é um personagem que provavelmente vai ter vínculo, algum tipo de contato com o Vladimir. E que não só isso... Inclusive, muita gente vai falar, mas de onde você tá tirando isso, Dark? Então, muita gente tá pegando as Splash Arts do Vladimir do Runeterra, e tão falando que aquele castelo que ele tá visitando, na verdade, não é o castelo dele, mas o castelo da Briar. Que ele tá ali, passeando, ou conversando, ou fazendo alguma coisa. Mas eu acho que o mais óbvio de por que o Vladimir vai ter interação com essa campeã é porque o Vladimir, originalmente, era pra ser um vampiro. E o Vladimir acabou se distanciando um pouco disso, e se transformando num mago de sangue. Essa personagem, por outro lado, ela vai ser uma vampira verdadeira. Então ela vai ter interações, ou vai ser uma rival inimiga do Vladimir. Então os dois vão ter interações, sim. Eu não tô confirmando pra vocês que aquele castelo que o Vladimir tá visitando é o castelo dessa campeã. Pode ser que não seja. Mas estou confirmando que os dois vão ter, sim, interações. Dois personagens de Noxus, dois personagens com arquétipo de vampiro, entendeu? Por mais que o Vladimir não seja um. Então, eu acredito que essa personagem também, ela não vai ter detalhes de sangue e coisas do tipo por conta de censuras da China. O que me deixa curioso pra saber como que essa personagem vai ser construída, visto que ela é uma vampira. E vampiros, geralmente, se mexem muito com sangue, né? Agora, uma coisa importante pra falar sobre ela também, que eu acho que ainda não foi comentado, é que o Vladimir, ele tá recebendo redesign, e eu já postei vídeos aqui sobre, e que esse redesign pode um pouco insinuar, ou mostrar pra gente como vai ser o design dessa campeã. Eu não sei dizer pra vocês como que isso vai ser, mas achei interessante compartilhar de qualquer maneira. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, e a Nafiri tá aí semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri